Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que fazer quando você acaba de ganhar a sua falenopsis. Essa semana passada, quarta-feira, foi dia dos namorados, né? E muita gente ganhou orquídeas de presente, principalmente essa aqui, que é a falenopsis, né? Essa aqui é a falenopsis. Então, talvez ganhou uma mini, talvez ganhou uma grande, talvez ganhou um outro tipo de orquídea. Então, eu queria falar o que fazer com essas orquídeas. Muitas pessoas me perguntam assim, depois que eu compro, o que eu faço com ela? Inclusive, no dia que eu fui lá na feirinha que teve aqui, eu adquiri essa aqui, essa aqui, pintadinha aqui, essa mini linda, tá vendo? E eu coloquei aqui, tá, gente? O vasinho dela aqui. Eu tive que fazer um replante de emergência nessa menina. Então, eu adquiri essa e quando eu estava comprando essa orquídea, a pessoa tinha uma senhinha, uma pessoa lá e me perguntou o que fazer depois que cheguei em casa com ela. Geralmente, quando a gente compra, ela vem embrulhada naquele papel lindo, né? Pra presente, principalmente se você for dar pra esposa, pro marido, pro namorado, pra namorada. Ela vem embrulhada aqui num lindo papel, né? Então, gente, a primeira coisa que a gente faz é tirar o papel, não é um papel, é um plástico, né? Tirar aquele plástico aqui do vaso da planta, pra deixar essa planta livre. Sem aquele plástico aqui, que vem esse potinho aqui, aí às vezes tem um laço lindo, maravilhoso, tira tudo, gente. A planta tem que ficar como essa aqui está, do jeito que eu comprei ela, ela ainda está aqui. Tá vendo? Então, você tirou o plástico, aí tirou, né, aquele laço lindo que tinha e deixou o vaso assim. Onde você pode colocar esse vaso? Agora, né, já que você tirou aquele plástico, tirou... Você pode curtir essa floração, gente, por muito tempo, tá? Essa floração dura de dois a três meses, dependendo da forma como que você comprou a planta. Por exemplo, quando você compra a planta, como eu comprei essa, olha, com botões, tá vendo? Que ainda tem botões. Vocês vão ouvir as crianças gritando aí, mas é normal, tá, gente? Hoje é domingo. Então, quando você compra a planta que ainda tem botões, ela vai durar mais, tá? Quando você compra a planta totalmente aberta, como essa aqui, olha, já já vou cortar essa haste. Tá vendo? Vou cortar essas hastes aqui, porque ela não veio com botão. Isso quer dizer que ela já estava aberta há um bom tempo. Então, ela vai durar menos. Então, vai durar na sua casa aí, de dois a três meses, essa floração, se você cuidar bem. Então, essa é uma planta que dura bem. Então, é uma das plantas mais vendidas, das orquídeas mais vendidas, por esse motivo. Pela durabilidade da floração dessa planta. Ela dura bastante, gente. Dura bastante mesmo. E é muito linda. Uma pessoa falou comigo assim, ah, eu amo, acho linda, mas toda vez que eu compro, a flora acaba e a planta morre. Gente, ela não precisa morrer se você cuidar dela, tá? Se você cuidar da planta, ela não vai morrer. A floração vai passar, a planta vai ficar e vai florescer novamente, tá? Ela vai florescer novamente. Então, o que você precisa fazer? Como eu falei, onde colocar, né? Então, coloque a sua planta num lugar na sua casa, onde pegue a claridade. Você pode colocar na cozinha, na sala, no banheiro, isso não importa. Ela precisa ficar num local que tenha claridade. Sim, gente, ela pode ficar dentro de casa, tá? Depois que ela está florida, ela pode ficar dentro de casa. Ela precisa de claridade. Não precisa sol, claridade. Aquele local próximo, às vezes aquele aparador ali próximo à janela que você tem, você pode colocar ela ali. Em cima da pia do banheiro, se o banheiro for bem claro, você pode colocar ali pra enfeitar seu banheiro. Na mesa da cozinha, se tem bastante claridade. Então, não importa o local, desde que tenha claridade, ela vai durar, tá? Vai durar bastante. E quanto às regas dessa planta? Eu preciso regar todos os dias, gente? Essa planta, quando a gente adquire ela, ela vem nesse tipo de substrato. Geralmente é tipo de coco, fibra de coco ou casca de pinos, tá? Essa aqui tá misturada. Tem casca de pinos aqui, fibra de coco, tá vendo? Por que que os produtores fazem nesse substrato? Pra dar umidade, pra ela chegar bem na nossa casa, tá? Então, com essa umidade, ela vai chegar bem. Então, o que que você precisa fazer? Gente, não pode ficar regando essa planta. Uma pessoa, inclusive no dia, eu achei até interessante que ela falou assim, ah, eu coloco um pouquinho de água todos os dias. Senão, gente, aqui, olha, quando ela vem nesse vaso transparente, você precisa esperar essas plantas, essas raízes ficarem bem esbranquiçadas. Elas ficam meio que prateadas, tá? Vou mostrar um exemplo aqui. Igual tá essas aqui de cima, tá? De cima. Você pode ver que de cima tá prateado, ó. Aqui em cima, tá, gente? Aqui dentro tá ainda verde, tem umidade, tá vendo? Quer dizer que a planta tá molhada. Então, você não olha essa aqui de cima, não. Você olha aqui embaixo, olha. Tá molhada. Deixa eu virar aqui pra mostrar melhor. Tá molhada aqui, tá vendo? Dá pra ver que ela tá bem verdinha. Aqui em cima ela tá prateada. Olha essa aqui que tá aérea, mais branquiçada ainda, olha. É assim que ela deve ficar, tá? Então, se o vaso for transparente, fácil de controlar essa rega, né? Porque dá pra você ver o tanto que você regou. Essa aqui, olha, ó, tá verde, totalmente verde. Vou demorar um tempão pra regar. Porque esse substrato, ele retém muita umidade. Então, não precisa regar. Precisa trocar de vaso? Não, gente. Quando tá com flor, não precisa trocar de vaso, tá? Pode deixar ela quietinha do jeito que ela tá. Eu só dou um conselho. Se ela tiver bamba, você pegou aqui, ela tá balançando aqui, ó. Bamba aqui. Essa aqui não tá, tá vendo? Tá firme, ó. Se tiver bamba, se ela não tiver bem tutorada, se os tutores não tiver bem prendendo elas, vocês prendam elas. Dê um jeito de prender pra ela ficar firme. Se ela ficar balançando, ela vai secar as raízes, tá? As raízes são a parte principal da planta, porque é através delas que a planta se alimenta. Então, não pode secar essas raízes de jeito nenhum. Então, vocês têm que cuidar pra que as raízes fiquem bem. Então, excesso de água apodrece raízes, tá? É muito mais fácil ela morrer por excesso de água do que por falta de água, tá? Então, não se precipite em jogar água na sua planta. Você pode deixar essa planta nesse tipo de substrato até mais de uma semana sem regar. Se for transparente, como eu falei, você pode observar aqui o pote, o substrato. Dá pra ver ali, ó. Tá vendo? Tá totalmente verdinho, então quer dizer que ela tem umidade. Agora, se o pote não tiver dando pra ver, deixa passar mais de uma semana. Coloca seu dedo bem lá no fundo, faz assim, ó. Você sente, tá úmido, tá geladinho lá dentro, tá frio. Então, quer dizer que tem umidade, não regue. Gente, não regue. Se vocês regarem, vocês vão perder a sua planta. Então, essa planta, ela vai durar aí, como eu falei, de dois a três meses, tá? Passou esse período, né, a floração tá acabando, começa a murchar as flores, você pode fazer a troca do substrato aí, tá? Depois disso, depois de uns dois a três meses que você tiver curtido essas flores. Não precisa fazer o replante imediatamente, não precisa. Eu aconselho que não se faça replante com floração. Eu não faço, tá? Toda vez que eu faço, eu tenho um problema. Então, eu já falei isso, eu não faço. Tem gente que faz e fala que dá certo, mas eu não aconselho. Principalmente pra quem tá iniciando a fazer replante com floração. Se você for replantar a sua planta, corte as hastes, tá? Corte as hastes. Não precisa se preocupar, não, gente. Ela vai florescer novamente. Corte bem aqui, assim, ó. Tá vendo? Aqui tem um nozinho e aqui tem outro nozinho. Então, corta aqui no meio, tá? Ou pode cortar até aqui, assim, ó. Porque se a planta secar aqui, ó, ela não vai descer secando até lá no caule da planta, tá? E quando for fazer o replante, que você escolheu o substrato da sua preferência, eu aconselho que seja um substrato inerte. Que substrato é inerte? É a pedra brita, o isopor, caco de telha, caco de tijolo. São substratos inertes, que não apodrecem, tá? Esses substratos não apodrecem. Então, a planta vai ficar muito tempo plantada nesse substrato. Outro substrato que é muito bom e elas gostam muito é você amarrar ela numa madeirinha. Esse substrato não é inerte. Mas, se você escolher uma boa madeira, também vai durar um bom tempo pra você fazer esse replante. Então, essa planta, ela vai voltar a florescer. Quanto tempo vai levar depois que você fizer o replante? Aí vai depender, gente, do tempo de adaptação da planta. Tem planta que no próximo ano já floresce depois do replante. Geralmente, elas levam um ano pra voltar a florescer, tá? E depois disso, elas florescem sempre. Essa planta não floresce só uma vez no ano. Elas florescem sempre. Se você mora numa região quente, numa região quente, aí que ela floresce mesmo, tá? Mas, se você mora num local frio, eu moro num local bem frio, tá, gente? Eu já falei pra vocês. Eu moro num local bem frio e ela floresce também, tá? Não tem essa questão, não. Ela floresce mais abundantemente num local mais quente. Ela gosta muito do calor. Mas, se não, ela floresce também num local frio. Ela até precisa do frio pra ser induzida a floração, tá? Aquela queda de temperatura, pra que ela possa voltar a floreir novamente. Então, fez o replante num substrato da sua preferência, que pode ser o inerte. Eu não aconselho quem tá iniciando a replantar nesse tipo de substrato, tá? Eu reaproveito esse tipo de substrato aqui pra plantar as terrestres. Plantas terrestres. Eu não aconselho quem tá iniciando a replantar nesse tipo de substrato. Ah, mas o produtor só planta nele. Sim, gente, porque pra chegar na nossa casa, essa planta anda muito. Então, ela precisa estar úmida, né? Ela precisa manter a umidade pra chegar com as folhas assim durinhas, olha. Essa planta aqui já tem umas três semanas que eu adquiri ela. E ela continua aqui, ó. Eu não reguei nenhuma vez, tá? Depois que tá aqui. E ela continua... Tá com poeirinha, tá vendo? Essa planta não é só poeira não, tá, gente? Ela tem a folha meia pintadinha. Então, já tem umas três semanas. E eu não reguei ainda. Por que que eu não reguei? Porque não acabou ali, ó, a umidade. Como eu falei pra vocês, esse substrato retém muita umidade. Então, eu não aconselho quem tá iniciando. Então, fique claro que esse vídeo é pra quem tá iniciando. Porque quem já cultiva, né? Já tá aí experiente no cultivo, não precisa se preocupar com isso. Sabe o que fazer, né? Mas pra quem tá adquirindo, começando agora. E tem muita gente que fala assim no meu canal. Tô começando agora, não sei o que fazer. Me ajuda aí. As minhas plantas não tão indo pra frente. Então, gente, o principal segredo pra mim, delas irem pra frente, é o tipo de substrato, tá? Que você vai dar pra ela. O vaso não importa. Eu tenho aqui plantada nesses vasos. Geralmente, eu não utilizo esse vaso aqui, que vem nela. Porque ele não dura, tá? Eu prefiro colocar numa garrafa pet. A garrafa pet dura muito. Eu não gosto de reutilizar esse aqui, só porque ele apodrece o vaso. Quando você pega assim, ó, quebra. Mas pode reutilizar, tá, gente? Pode. O vaso não importa, não. Elas amam vaso transparente. Que você possa ver aqui as raízes, porque elas fazem fotossínteses na raiz, tá? Elas gostam muito de vaso transparente. E eu gosto muito de usar esse vaso aqui também, ó. Vasinho de barco. Esse aqui é um vasinho de manilha, que eu mesma fiz. Isso eu já mostrei no canal como que faz, tá? Se vocês quiserem ver, vocês estão chegando agora aí, quiserem ver como que eu fiz esse vasinho, só voltar alguns vídeos aí que vocês vão ver como que eu fiz esse vaso, tá? Os furinhos, como que eu fiz tudo. Cortei a manilha e plantei aqui essa minha. Ah, você planta com floração? Não, gente. Eu não vou puxar porque vai sair. Ela não tá na planta, tá? Eu tirei. Eu tirei. Ela tá só... Só coloquei ali pra parecer que ela tá plantada, mas as flores já estão murchando porque ela tá fora da planta, tá? Eu cortei. Então, como eu falei, eu não faço replante com floração. Essas manchinhas que vocês estão vendo aqui, é por excesso de umidade. Ela tava muito úmida quando eu adquiri ela. Então, eu tive que fazer o replante dela imediatamente. Pra isso, eu tive que cortar, tá? Então, ela tá presa aqui, mas é só mesmo pra ficar aqui no vaso pra me aproveitar um pouquinho mais essa floração, né? Linda essa, né? É uma mini, tá vendo? Essa aqui também é uma mini. E eu não faço o replante imediatamente. Essa aqui já tem um tempão que tá aqui, todo mundo já viu no canal, no vídeo anterior. Eu até coloquei ela como capa. E eu não fiz o replante dela ainda. E não vou fazer. Essa aqui, gente, olha, eu firmei ela, porque ela tava bamba no vaso, tá vendo? Então, vocês podem furar o vaso, olha. O mesmo vaso que ela veio, do mesmo jeito, não mexer nela. Só firmei. Peguei os palitos e passei ali porque ela tava bamba no vaso, tá? Então, se tiver bamba, tem que fazer isso. Senão, vai secar as raízes. Não pode perder raízes de jeito nenhum, né? Quanto adubação? Gente, adubação é uma coisa necessária, tá? Tem gente que acha que não precisa adubar, mas precisa sim. Essa planta não sobrevive só de água, tá? Ela precisa de adubação pra ela ficar forte, pra ela ficar resistente a pragas, pra ficar resistente a fungos, né? A bactérias, porque elas têm a tendência a ter esse tipo de coisa, tá? Então, não precisa adubação. Pra quem tá iniciando, vai perguntar, mas qual adubo? Gente, tem vários adubos. Eu não vou citar. Eu vou falar pra vocês o que eu uso, mas vocês não precisam usar o que eu uso. Vocês podem usar o que vocês têm acesso aí. Desde que seja adubo específico pra orquídea. Tem que levar isso em conta. O adubo tem que ser pra orquídea, tá? O adubo não pode ser qualquer adubo. O adubo tem que ser adubo para orquídea. O adubo de orquídea pode ser usado em qualquer planta, mas o adubo de outras plantas não pode ser usado na orquídea, tá? Então, tem que levar isso em conta. Eu uso aqui, no meu caso, o rimitsu, tá? O rimitsu. Quando eu faço replante, eu coloco o rimitsu aqui no cantinho. Aqui, eu já até coloquei. Tem até o restinho dele aqui. Coloquei aqui bem no cantinho. Não coloco em cima das raízes. Dizem que não queima, mas eu não coloco, tá? Eu não coloco. Eu coloco no cantinho aqui. Tampo com um pouquinho de esfagno, que é pra não dar aquele bolorzinho, né? Porque ele dá. Ele é um adubo orgânico. Ele é um pozinho, pra quem não conhece. Deixa eu ver se tem o rostinho aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui tá acabando, ó. Mas dá pra ver aqui no pote, ó. É um pó, tá vendo? Então, esse pozinho, ele é um adubo orgânico, ó. Olha lá. Ele é um adubo em pó, que você pode colocar ali no cantinho e cobrir com o esfagno molhado. Então, o que que eu faço? Eu molho uma bolinha de esfagno e coloco aqui no cantinho. Pego o rimitsu, coloco aqui uma colherzinha de café aqui e coloco mais um pouquinho de esfagno molhado em cima. Então, toda vez que você regar, vai liberar um pouco desse adubo pra essa planta. E uso também semanalmente o B&G, de acordo com as instruções do fabricante, né? Que é 5ml para cada litro de água. Pelo menos o que eu uso aqui é assim. Eu uso o B&G. Já faz muito tempo que eu tô usando o B&G, porque eu comprei muito. Eu fui exagerada e comprei logo 5 litros. E eu tenho plantas, mas não são tantas assim. Então, dura muito, 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 muito. A gente usa semanalmente, toda semana eu uso esses dois adubos. Mas vocês não precisam usar esses dois adubos. Vocês podem usar o adubo que vocês tiverem aí. Que for pra orquídea, tá? O adubo que vocês tiverem acesso. Porque talvez vocês não tenham. O B&G eu comprei pela internet, tá? O rimitsu eu compro aqui na minha região. Porque eu moro aqui próximo à Venda Nova e ele é fabricado aqui, né? Então, eu moro próximo e quando as meninas vêm aqui na minha cidade e trazem orquídeas, elas trazem também esse adubo. Que pra mim é maravilhoso, tá, gente? Eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda dele, não. Mas ele é, pra mim, um adubo excelente. Ele traz um enraizamento maravilhoso pras plantas, o rimitsu. Ele é um adubo completo. Ele é um adubo organo mineral, tá? Então, ele traz um enraizamento, assim, perfeito pras plantas. E quando vem a floração, vem uma floração muito abundante. E pra completar com os macros e micronutrientes, eu uso o B&G, tá? Então, eu acho que são esses os primeiros cuidados que vocês têm que ter com suas plantas. Primeiro, tirar o plástico, né? Aquele plástico lindo que vem. É bonito, sim. Mas não pode deixar, tá, gente? Porque abafa aqui as raízes das plantas, elas vão acabar apodrecendo. Como eu falei, as raízes são a parte principal da planta. As flores, gente, que a gente ama ver, elas são consequências do nosso cuidado, tá? Então, você tem que prezar pelas raízes da planta, pela saúde da planta, pelo vegetal dela, pra você ter floração, tá? Então, começa aqui, ó. Começa cuidando aqui, tá? Do substrato, das regas, da adubação. E aqui, costuma ter coxonilha, às vezes da fungo. Então, tem que tomar todos esses cuidados, pra que você veja isso aqui, tá? Se você não cuidar, você não vai ter floração linda, sim, novamente. Então, as plantas, elas florescem, sim. Muita gente pergunta, elas florescem, novamente? Florescem, sim. E elas são perenes, duram por anos, tá? Elas não morrem fácil, não. As orquídeas não são plantas mole, como as pessoas acreditam. São plantas bem resistentes, tá? Então, eu acho que eu falei o que eu queria falar, pra quem tá iniciando, né? Que é aprender a cultivar essas meninas aí. Se tiver alguma dúvida aí, alguma coisa que eu não falei, sobre o cultivo delas, pra quem tá iniciando, deixa aí nos comentários que eu faço um novo vídeo falando sobre isso. Gente, uma coisa muito importante é que essas plantas não podem ficar no sol, tá? Elas precisam ser protegidas do sol. Eu coloco sombrite sobre as minhas, né? Sombrite é uma tela de sombreamento que filtra o sol, pra quem não sabe, né? Como eu falei, tô falando pra iniciantes. Se você tiver uma varanda coberta, onde o sol pega, não pega diretamente, você pode estar colocando suas plantas ali e cultivar elas ali, tá? Muita gente cultiva em apartamento. Aí não precisa, no caso, se o sol não incide diretamente nela, não precisa do sombrite. Mas se qualquer frestinha de sol pegar numa folha dessa, queima, tá? Então, isso é um cuidado importante. Então, espero que eu tenha conseguido passar tudo o que eu queria falar sobre, né? O cultivo pra quem tá iniciando. Esse vídeo é pra quem tá iniciando, tá, gente? Quem já tá aí, né? Como se diz, há várias décadas no cultivo, já sabe, né? O que fazer. Mas tem muita gente que quer, estão se apaixonando por essas meninas e quer começar a cultivar. Então, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo vocês em vídeo ou até mesmo no comentário. Não se esqueçam de se inscrever aqueles que não são inscritos. Muito obrigada a todos, tá? Os que são inscritos, os que não são inscritos. Não se esqueçam de deixar o joinha, que é muito importante pro canal. E ativem o sininho das notificações, pra vocês receberem as notificações dos novos vídeos, tá bom? Então, muito obrigada a todos e até o próximo vídeo. E ativem o sininho das notificações dos novos vídeos.